Chegou o início do fim. O desgoverno Lula, o regime do Barba, começa a desmoronar. Agora sim, todos nós conseguimos ver com clareza esse começo. Não é o meio, não é o final, mas é um começo. Hoje, você começa a ver com clareza que o governo Lula, o regime do Barba, começa a desmoronar. Você reparou que a grande mídia começa a atacar o Lula? Por exemplo, vamos ver aqui. E muitas pessoas... Mas, Fábio, peraí, até a Globo? É, até a Globo, olha só. É o resultado primário das contas públicas no período que vai de janeiro a agosto deste ano. E ele é o pior desde 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, um ano com padrão de gasto total. Ele é o pior? O pior? Peraí, Globo, você está dizendo que esse regime Lula, esses números, ou seja, é o pior, mesmo comparado com uma pandemia? É o pior? Eu lembro quando falava para as pessoas no nosso canal, há um ano atrás quase, aonde isso iria acontecer. Pessoal, não se desespere. Pessoal, não se desanime. Quando parece tudo perdido, não está. Bote o pé no chão. Você não pode esperar uma mudança, assim, como uma vara mágica. Nós temos que ver os sinais. E falei para você que chegaria o tempo em que a grande mídia iria atacar o Lula. Lula, ainda não estão indo 100%, mas já é o começo, uma demonstração que eles irão para cima do Lula. Nós ainda temos a situação do Bolsonaro, eles ainda estão atacando o Bolsonaro e atacando o Lula, porque a visão deles é uma terceira via, obviamente. Mas enquanto eles atacam o Lula, começam a falar a verdade, porque isso aqui é que é o fato. Atacar o Lula é simplesmente dizer a verdade. E atacar o Bolsonaro é simplesmente mentir. Isso que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Mentem a atacar o Bolsonaro e eles falam a verdade sobre o desgoverno Lula. E mais e mais pessoas estão abrindo os olhos. Se você não percebeu, isso é só o começo. É o começo do fim. Porque, Fábio, quando é que vai terminar? Bom, vai no comentário e diz para mim quando é que você acha que esse governo vai desmoronar de vez? Ou seja, vai acabar. Vai entrar o outro. Bota no comentário aí. Algumas pessoas acreditam em 24, outras em 25, outras em 26. Eu, na minha opinião, com análise política, se não acontecer nada assim que seja fora da nossa capacidade, será em 20 e 26. Mas, quem sabe? O Lula acabou de fazer uma cirurgia, mas, de acordo com a mídia, já está andando. Vamos lá. Peraí, volta aqui. Vamos lá. 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, um ano com padrão de gasto totalmente heterodoxo. E o que a gente tem agora? Um rombo de quase 80 bilhões. Já chegou a 100. Ao vivo de Brasília, o Vítor Goiadian vai nos explicar que, no período analisado... Já chegou a 100. Está a 100 bilhões. Bilhões com B. Um desastre total. E Lula querendo levar isso com a barriga. Só que já está afetando várias pessoas que fizeram o L. O pessoal que fez o L, muitos deles já estão dizendo. Eu não sei se você já reparou isso. Eu tenho um camarada, um cara que eu conheço, que é um petista desses aí, doente, que votaram para o Lula, e sempre briga, briga, briga. Essa semana, sabe o que ele começou a falar? Que a esposa dele quer viajar, quer sair do Brasil. Falei, ah, peraí, pô. Vocês votam para o Lula e agora você quer sair do Brasil? Não é que o negócio está bom demais? Não está bom demais o negócio? Quando o dólar baixou um pouquinho, e nós falávamos para você que você tem que ficar de olho que o dólar vai ficar assim, porque... Aquela coisa. As pessoas me criticaram muito porque eu disse que o Brasil não viraria uma Argentina e também não viraria uma Venezuela. As pessoas usaram a palavra do Paulo Guedes e falaram para mim, Fábio, você está errado. Quem é você para comparar com o Paulo Guedes? Paulo Guedes disse que isso iria acontecer. Só que as pessoas esquecem que o Paulo Guedes também falou que o Brasil estava condenado a crescer durante 10 anos. Lembra disso? Isso aí a pessoa esquece. Eles só querem lembrar aquilo que eles querem lembrar. O fato é que eu expliquei que o Paulo Guedes estava falando uma fala política. E a grande verdade, nós estamos agora no mês 10 e não viramos uma Venezuela e não viramos uma Argentina. Então, como eu falei para vocês, a gente estava certo. E a mesma coisa que a gente está vendo agora na Globo. A Globo indo para cima dele. A gente está vendo os estragos. Nós estamos vendo que realmente o Brasil começa a... Então, eu não sei se você reparou esse caso aqui. Vou explicar uma coisa bem simples que eu estou vendo aqui acontecendo. Mais uma dessas coisas que você vai agora entender. Essas pessoas que não são petistas, não estou dizendo militantes petistas, estou dizendo seu primo, tio, aquelas pessoas que caíram na narrativa. Ou seja, esse amigo seu que votou para o Lula. Você sabe que ele votou para o Lula. Ele disse que ia votar para o Lula. Te encarnou dizendo que ia votar para o Lula. Te sacaneou, fez tudo isso. O Lula ganhou, festejou e tudo. Aí ele começou a defender o Lula nos primeiros meses. Esses dias para cá, ele começa a dizer que Ah, eu não gosto do Lula. Eu só votei no Lula porque também não gosto do Bolsonaro. Quer dizer, espera aí. A narrativa já começa a mudar. Você está reparando isso? Isso aqui é o cara que se arrependeu, é o cara que se vê, que ele vê que fez uma tremenda de uma cagada, mas ele não quer dar o braço a torcer. Então, de vez de dizer, olha só, seu João, o senhor está certo. Olha só, dona Fátima, a senhora estava certa. Eu errei quando eu votei para o Lula. Em vez de ele confessar o erro, de dizer que ele votou para o Lula e isso foi um erro abismal, ele começa a dizer que não foi erro porque ele nunca gostou do Lula, só que ele também não gostava do Bolsonaro, entendeu? Começou a usar isso. Já estou vendo gente usando isso. Agora, ver petista querendo fugir do Brasil é demais, né? É demais. Então, vamos ver. Já chegou a 100 bilhões. Vamos lá. A bonita do rombo foi o governo federal. Saldo negativo de janeiro a agosto representa o pior resultado desde 2020, primeiro ano da pandemia. Os 79 bilhões de reais em déficit primário é a soma dos resultados do governo federal que registrou déficit de quase 101 bilhões das contas de estados e municípios que tiveram superávit de 23 bilhões e meio e das estatais... E entenda uma coisa aqui. Os estados e municípios tiveram superávit. Ou seja, por causa do Bolsonaro... Lembra? O Brasil está ameaçado a crescer. Por causa do Bolsonaro, os estados e municípios tiveram crescimento. Então, esse buraco está só a 100 bilhões porque o Bolsonaro ainda fez um crescimento em todos os estados. Com as cagadas que o Lula está fazendo indo para cima dos estados, o que vai acontecer? Mais e mais pessoas irão abrir os olhos e mais e mais a mídia começará a criticar o Lula. Você não via a Globo dizer que o governo Lula está cagando. E agora você vê toda semana a Rede Globo, no mínimo, uma vez por semana, já dar uma lapada no Lula. Mostrando a tendência. A tendência é aumentar cada vez mais e chegar ao ponto de ir para cima do Lula de verdade. Vamos lá. É um déficit de um bilhão e meio de reais. Os detalhes foram apresentados pelo chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha. Então, o detalhe foi apresentado por Banco Centro de Estatísticas. Quando a gente compara com o período de janeiro e agosto de 2022, ele representa uma piora de 190. Ele representa uma piora de 190. Talvez seja... O vídeo cortou, não tem o inteiro. Mas uma piora. A Globo falando que o governo Lula piorou. Aí nós estávamos vendo aqui, por exemplo, uma matéria interessante. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Influenciador que subiu a rampa com Lula critica a fala capacitalista em live. Desnecessária. Espera aí. A Globo criticando Lula por a fala desnecessária? A falha canalha? A falha estúpida desse idiota? E eu lembro a você que muitas das vezes aqui na nossa live nós falávamos que o Lula é como se ele tivesse um trunfo. O Lula é como se ele tivesse unanimidade a falas, a fatos, a feitos. Ou seja, o Lula é aquela pessoa que ele pode ser homofóbico, pode ser racista, pode ser fascista. Ele pode ser tudo que é de errado e podre nesse mundo. Se o Bolsonaro desse um espirro, eles criavam uma narrativa. Se o Lula falar abertamente que aquilo que aconteceu na África foi algo bom, algo maravilhoso, toda a mídia se cala. Mesmo os seus ministros do direito humano, que lutam contra todo o racismo, quando o Lula é racista, eles não falam nada. Simplesmente esquecem o que o Lula falou. Porque ele tem aquela cartão, aquele baralho da unanimidade. E aqui o querido amigo do Lula, ele fala umas verdades. Vamos lá. O que é otimista no Brasil hoje é ser desinformado. 29% nas últimas pesquisas aceitam que o Lula bate em Jesus, chame o Jesus de palavrão, persiga miserável e está tudo bem, relativiza, passa pano. É o gado Lula petista. Vejam como está a situação da fome no Brasil hoje. Formação da ONU. Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. E 70,3 milhões estão em insegurança alimentar. Aliás, o Lula está batendo o recorde de liberação de dinheiro. Já são mais de 21 bilhões de reais liberados de dinheiro jogado para cima, sem ter efeito ou consequência nenhuma na vida de ninguém, enquanto as universidades estão claudicando com falta de custeiro. Enfim, é um desastre completo. Um desastre completo. O governo Lula é um desastre completo. Olha o que a Folha falou aqui. Entenda isso. 8,3 mil brasileiros aguardam na fila do SUS por mesma cirurgia feita por Lula no sírio-libanês. Olha isso aí. Quer dizer, 8,3 milhões de pessoas, acho que falei mil, né? Estão esperando pela mesma cirurgia que fez o Lula. Agora você entenda. O Lula é aquele mentiroso, safado, que disse para o povo brasileiro, né? Que luta pela igualdade, que luta por isso, que luta pelaquilo, que vai terminar com a pobreza, que vai fazer isso e aquilo. Ele fez a cirurgia da noite para o dia. Está bem aí andando. E milhares de pessoas estão esperando essa cirurgia, a mesma que fez o Lula no SUS. E isso é o problema do nosso Brasil. Porque ele é um hipócrita. Ele não se importa com essas pessoas. Cadê o Lula fazendo algo para ajudar aí o SUS? Ah, o SUS não ganha medalhas olímpicas, não é isso? Ah, o SUS não ganha a Copa do Mundo, não é isso? É melhor fazer hospital. Quer dizer, é melhor fazer estádio de futebol do que ajudar os hospitais, porque o hospital não ganha a Copa do Mundo, não é isso? Era o que a gente ouvia dizer, né? Era o que nós ouvíamos dizer. Era interessante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que vocês estão começando a ver. Olha aí. Felipe Neto culpa. Luta contra bolsoranismo por causa da carreira de youtuber. O Felipe Neto, ele fez uma livezinha chorando, né? Ele é um dos maiores influenciadores na internet no Brasil e no mundo. É um dos maiores youtubers do mundo. E ele está dizendo que perdeu quase todo o patrocínio. Porque ele entrou na política. Ele entrou na política, quer dizer, falou um montão de cagada. Ele conseguiu se contradizer várias vezes. Porque nós temos vídeos dele atacando o Lula e agora temos vídeos dele elogiando o Lula. Dando um abraço no Lula, se aproximando ao Lula. Pensando que com o Lula ele iria se dar bem. O que aconteceu? Hoje é um dos exemplos que eu falei pra você. É o típico de pessoa que fez o L. É o tipo de pessoas que comemorou, vibrou. Agora ele viu que deu merda. Só que ele não vai dar o braço a torcer e dizer, eu caguei. Não. Ele vai continuar dizendo que o que ele fez é certo, só que agora está muito pior. Lembra aquele ditado que a gente sempre falava nos nossos vídeos? Está muito pior, mas é melhor assim. Essa é a cabeça do Felipe agora. Está muito pior, mas é melhor assim. Porque agora a gente não tem o Bolsonaro gritando. Está muito pior, mas é melhor assim. É essa a cabeça. Agora vamos aqui. Aqui foi uma lapada. Olha o governo Lula. O governo Lula é isso. Ele se apresenta aqui com um perfil muito técnico. Sempre me fazendo questão de ressaltar isso. Eu fiz questão de transcrever sua resposta à primeira participação da deputada Bia Kicis. E você respondeu o seguinte. Há que se separar questionamentos e o processo de uma ciência que tem que merecer... Não a ideia de uma fé, mas a ideia de confiança, porque ela se baseia em procedimentos. Há que se separar questionamento e o processo de uma ciência que tem que merecer... Não a ideia de uma fé, mas a ideia de confiança, porque ela se baseia em procedimentos, porque ela se baseia em consenso de pares. Então está aqui a ministra do Lula, falando um montão de asneira. Quer dizer, o Lula e a grande mídia criticavam que o ministro de Bolsonaro era um general, não qualificado, tinha que ser um médico. E aí eles colocam um sociólogo como se fosse isso o médico. E ninguém fala nada. Mas o que acontece? Ela está falando que não, porque nós temos que falar sobre ciência e não sobre fé. Só que, como eu falei para você, que a esquerda morde a língua a cada minuto que fala. Olha só o que essa menina falou aqui. Ideias de fé, reforçando o seu suposto caráter técnico. Vamos aqui à resolução 715... Isso. ...concernado por Vossa Excelência. Escuta. ...que o 46 pede para reconhecer terreiros, terreiras, barracões, casas de religião, como equipamentos promotores de saúde e cura complementares do SUS no processo de promoção da saúde. Qual o processo científico, ministra? Qual o argumento técnico que você separou? Aqui a gente para, né? Porque é aquela coisa. Eu respeito todas as religiões e o Brasil é um Estado laico, respeita todas as religiões. Então, ninguém está aqui criticando religião A ou B. Respeitamos todas. O problema aqui é o seguinte. Você fala de ciência e somente a ciência, ciência, ciência. Como é que você possa colocar religião dentro do SUS para fazer A, B ou C se não existe ciência nisso? É fé. Então, você vê que eles mordem a língua sempre quando eles falam. Cada vez que eles falam, eles mordem a língua. Essa é a esquerda do mundo. Não é só brente brasileira não, tá? No mundo todo. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Então, o Felipe Neto, já falei para você, mais um arrependido, que não quer dizer que está arrependido porque é muito pior, mas é melhor assim. Vamos lá. Vamos continuar aqui no processo. Vamos lá. Senadores discutem estabelecer mandato temporário para o STF. Quem gostaria aqui de que nós tivéssemos uma lei aonde os juízes do STF tivessem mandatos temporários? Por exemplo, oito anos. Servia como oito anos, pum, saía e pronto, acabou. Quem gostaria disso, vai lá no comentário, diga ali, eu, ou bota duas mãozinhas ali que você gostaria disso. O fato é que, indiscutível, o Senado está indo para cima, o Congresso está indo para cima do STF, e nós estamos tendo uma briga. O nosso papel de conservadores é simplesmente torcer para essa briga. É simplesmente apoiar os nossos deputados, os nossos senadores, para continuarem agindo e que não voltem a ser omissos como eles sempre foram. Então, que eles continuem nessa batalha. Eu repito a você, não canso de dizer, eles não estão fazendo isso porque se importa contigo. Vamos cair na real. Não é que o Senado acordou agora e passou a se preocupar com vocês, conosco. Não é verdade. Não é que os deputados acordaram agora e passaram a se preocupar conosco. Não é isso. É que, nesse momento, é uma disputa de poder. Quando você fala assim, mas Fábio, eles não vão fazer nada porque o Lula vai comprar. Aí eu falo para você, se o STF continuar fazendo leis, para que o Lula vai comprar os deputados e senadores? Você está entendendo que isso aqui é um ponto de negociação? O Congresso está perdendo o ponto de negociação. O Congresso, ele se vende. Então, o que acontece? Como foi no Mensalão, eles se vendiam, ganhavam dinheiro para votos. E agora, a mesma coisa. Sempre quando tem um voto, bilhões caem na mão deles. O próprio Ciro falou que foram 21 bilhões que o Lula começou, já deu. 21 bilhões. Então, cada vez que tem uma... Agora, para que o Lula vai dar dinheiro para os deputados se quem resolve é o STF? Está entendendo agora o ponto principal da questão? Não é que ele quer me te ajudar. Então, é isso que as pessoas não entendem quando eu falo que está havendo uma virada. Fiz um vídeo, o começo da virada. Isso é só o começo. Não é o meio, não é o fim. É igual agora. É o início do fim. Não é o fim. Não está até premeditado. Não é que a gente vai cruzar os braços, sentar, assistir televisão e o governo Lula vai cair. Não é assim. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos que propagar os vídeos, dar o nosso joinha, falar com o pessoal. Então, temos que fazer a nossa parte. Mas nós precisamos acreditar e ver, tirar a venda que está nos nossos olhos e ver o que realmente está acontecendo. Vai no comentário e diz para mim. Você hoje está vendo a mídia brigando com o Lula? Sim ou não? Não, vai no comentário e seja verdadeiro consigo mesmo. Vá no comentário e diz sim ou não. Você está vendo a Folha de São Paulo batendo o Lula? Você está vendo a Globo batendo no Lula? O cara da Globo dizendo que a escolha, o Lula escolhendo o Dino para a Suprema Corte, era uma sacanagem. Era uma vergonha. O Globo dizendo isso. O Globo dizendo isso. Ele não usou essas palavras, mas quer dizer a mesma coisa. Ele usou uma outra palavra que eu esqueci. Qual foi a palavra que ele usou? Mas vá no comentário e comente sobre isso. É interessante a gente ver isso. Vamos lá. Com políticos em campo, eleição para conselhos tutelares vira novo palco de guerra cultural entre direita e esquerda. De acordo com o Gustavo Gaia, eu assisti um vídeo dele que colocaram no grupo, o Gustavo Gaia disse, ele, que 70% foram de direita que ganharam essa questão. Eu, particularmente, procurei em todas as mídias, não encontrei em nenhum lugar, nenhum lugar ainda, nenhuma fonte. Eu não estou dizendo que o Gustavo está mentindo ou está falando a verdade, estou dizendo que não tem nenhuma fonte que eu encontrei sobre isso. Então, se você tiver alguma fonte que fala que realmente foram 70% da direita que ganhou, envia essa fonte para mim, porque eu gostaria de analisar isso aí, que seria muito interessante. Mas o que eu estou vendo é que está havendo realmente a direita despertando. Essas pessoas que estão desanimadas poderiam estar ajudando, mas ao invés de estar ajudando a ganhar a eleição, ainda que seja uma questão do conselho tutelar, que é muito importante, diga-se passagem, a direita fica brigando um com o outro. Um brigando com o Tarcísio, o outro brigando com o Zema. Ou seja, é a direita brigando com a direita, criando problema. Vamos nos unir, pessoal. Mas Fábio, o Zema é isso. Ah, Fábio, o Tarcísio é isso. Cara, 2026 está tão longe. Vamos nos unir. Vamos fazer as coisas agora, está importante. E depois, 2026, a gente se preocupa com 2026. PEC que permite a derrubada das decisões do STF é protocolada com um apoio de quase 200 deputados. Pessoal, 200 deputados apoiaram a PEC, que vai se cortar as asas da toga. Eu vou falar com isso mais tarde, hoje à noite, nós entraremos sobre isso aqui. Entre quem conhece a Janja, só 22% acha sua atuação positiva. Eu não entendi entre quem conhece. Todo mundo conhece a Janja, tá? Não tem ninguém no Brasil que não sabe quem ela é. Mas é claro, comparado com a Michel Bolsonaro, nós estamos numa vergonha. Estamos numa vergonha. Trocamos uma Ferrari por uma Brasília 147 com motor fundido. É mais ou menos isso que aconteceu. Então é claro que é uma vergonha. Nós tínhamos uma mulher que lutava pelo Brasil, que estava ajudando aí as pessoas com deficiências e etc e tal, fazendo programa, fazendo coisas em línguas e tudo isso. E temos uma outra, que viaja a todo lugar do mundo, fica nos hotéis mais caros do mundo, compra só bolsinha de marca, é isso. Essa é a diferença. Uma é uma turista viajante. A outra era uma que lutava pelo Brasil. Comparação bem simples assim pra gente ir pro próximo passo. Já falei sobre isso. Jean Wyllys e Tiago Lacerda, personalidades que votaram em Lula, viram alvo da militância petista após críticas ao governo. Falei pra você que lá dentro do negócio está se quebrando. O governo Lula está se rompendo. Por isso que eu falo, cada vez mais eu tenho dado pra você pontos pra você entender que o governo Lula está... Esse é o início do fim do governo Lula. Temos que entender isso. Vamos lá. Após uma série de críticas, Lula se reúne com o Campos Neto pela primeira vez, desde que assumiu o governo. Críticas. Globo criticando. Falar de Lula sobre o uso do andador gera críticas e entidades e até da base aliada. Uau! Globo, mais uma vez, atacando Lula. Lula é pressionado até pelo PT a aceitar nome de lira para a caixa. Saiba quem é indicado. Ou seja, mesmo o PT brigando com Lula. Então, isso aqui é o início do fim. Nós agora teremos que fazer a nossa parte. Não deixar com que eles venham nos dividir. Não cair em cortina de fumaça. Porque sempre quando tem escândalos contra o Lula, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles criam uma narrativa. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá o seu joinha. E vamos que vamos. Hoje à noite, vamos falar dessa, de cortar as asas dos urubus. Deus abençoe a todos.